Olá, hoje vamos nesse Hangout, oportunamente no tema religião vamos falar a princípios sobre o cristianismo que vem a ser o cristianismo, cristianismo do grego Christos, Christos Messias, uma religião apraâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento, a fé cristã acredita essencialmente que Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A religião cristã tem três vertentes principais, o catolicismo, a ortodoxia oriental separada do catolicismo em 1504 após o Grande Cisma do Oriente e o protestantismo que surgiu durante a reforma protestante do século XVI. O protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou o homem e o Salvador da humanidade. Morrendo pelos pecados do mundo, geralmente os cristãos se referem a Jesus como Cristo ou o Messias. Os seguidores do cristianismo, conhecidos como cristãos, acreditam que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica, a parte das escrituras comum tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo. A teologia cristã ortodoxa alega que Jesus teria sofrido, morrido e ressuscitado para abrir o caminho para o céu aos humanos. Os cristãos acreditam que Jesus teria ascendido aos céus e a maior parte das denominações ensina que Jesus irá retornar para julgar todos os seres humanos vivos e mortos e conceder a imortalidade aos seus seguidores. Jesus também é considerado para os cristãos como o modelo de uma vida virtuosa e tanto como o revelador quanto a encarnação de Deus. Os cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de evangelho, boas novas, e por isso referem-se aos primeiros relatos de seu ministério como evangelhos. O cristianismo se situou com uma cita judaica como tal, da mesma maneira que o próprio judaísmo ou o islamismo é classificado como uma religião abrahâmica, o judaico cristão. Após se originar no Mediterrâneo Oriental, rapidamente se expandiu em abrangência e influência ao longo de poucas décadas. No século IV, já havia se tornado a religião dominante no Império Romano. Durante a Idade Média, a maior parte da Europa foi cristianizada. Os cristãos também se seguiram, sendo uma significante minoria religiosa no Oriente Médio, Norte da África e em partes da Índia. Depois da era das descobertas através do trabalho missionário e da colonização, o cristianismo se espalhou para as Américas e pelo resto do mundo. O cristianismo desempenhou um papel de destaque na formação da civilização ocidental, pelo menos no século IV, ver o impacto do cristianismo na civilização. No início do século XI, o cristianismo conta com entre 2,3 bilhões de fiéis, representando cerca de um quarto a um terço da população mundial. E é uma das maiores religiões do mundo. O cristianismo também é a religião do Estado de diversos países. principais crenças. Embora existam diferenças entre os cristãos sobre a forma como interpretam certos aspectos da sua religião, é também possível apresentar um conjunto de crenças que são partilhadas pela maioria deles. Vamos ver o monoteísmo. Grande parte das vertentes cristãs herdaram do judaísmo a crença na existência de um único Deus, criador do universo, e que pode intervir sobre ele. Os seus atributos mais importantes são, por isso, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Os teólogos, chamado teísmo aberto, discutem a atribuição destes atributos ou parte deles a Deus. Outro dos atributos mais importantes de Deus, referido várias vezes ao longo do Novo Testamento, é o amor. Deus ama todas as pessoas e essas podem estabelecer uma relação pessoal com ele através da oração. A maioria das denominações cristãs professam crer na Santíssima Trindade, isto é, que Deus é um ser eterno, que existe como três pessoas eternas distintas e indivisíveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina das denominações cristãs difere do monoteísmo judaico, visto que no judaísmo não existem três pessoas da divindade, há apenas um único Deus e o Messias que virá será um homem descendente do rei Davi. Jesus. Nós podemos ter aí Jesus na Cristologia, Jesus Cristo e Jesus Histórico, Issa e Exua. Outro ponto crucial para os cristãos é o da centralidade da figura de Jesus Cristo. Os cristãos reconhecem a importância dos ensinamentos morais de Jesus entre os quais salientam o amor a Deus e ao próximo, Mateus 22, 37 a 39, e consideram a sua vida como um exemplo a seguir. O cristianismo reconhece Jesus como o Filho de Deus que veio à Terra libertar e salvar os seres humanos do pecado, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Embora variem entre si quanto ao significado desta salvação e como ela se dará, para a maioria dos cristãos Jesus é completamente divino e completamente humano. Há, no entanto, uma recorrente discussão sobre a divindade de Jesus. Aqueles que questionam a divindade de Cristo argumentam que ele jamais teria afirmado isso expressamente. Os que defendem a divindade de Cristo, por sua vez, valem-se de versículos que através da postura de Jesus e dentro do próprio contexto cultural judaico da época, deixariam clara a sua condição divina. A salvação. O cristianismo acredita que a fé em Jesus Cristo proporciona aos seres humanos a salvação e a vida eterna, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Um famoso versículo. A vida depois da morte. A questão da imortalidade. As visões sobre o que acontece após a morte dentro do cristianismo variam entre as denominações. A igreja católica considera a existência do céu, para onde vão os justos, do inferno, para onde vão os pecadores que não se arrependeram, e do purgatório, que é um estágio de purificação, mas não um terceiro lugar, para os pecadores que morreram no estado de graça, ou seja, já estão salvos e esperando um tempo indeterminado para irem para o céu. As igrejas orientais, bem como algumas igrejas protestantes, consideram a existência apenas do céu e do inferno. Dentro do protestantismo, a maior parte das denominações acreditam que os mortos serão ressuscitados no juízo final, quando então serão julgados, sendo que os pecadores serão definitivamente mortos, e os justos viverão junto a Cristo na imortalidade. Já as denominações do cristianismo, esotéricos, são reencarnacionistas, e ponderam que nenhum homem é totalmente bom nem totalmente mal, e após a morte sofrerão as consequências do bem e do mal que tenham praticado em vida, atingindo a perfeição com as sucessivas encarnações. A igreja O cristianismo acredita na igreja eclésia, palavra de origem grega, que significa assembleia, entendida como a comunidade de todos os cristãos, e como o corpo místico de Cristo, presente na terra e sua continuidade. As principais igrejas ligadas ao cristianismo são a igreja católica, as igrejas protestantes e a igreja ortodoxa. O credo de Nicéia O credo de Nicéia, formulado nos concílios de Nicéia e Constantinopla, foi ratificado como o credo universal da cristandade no concílio de Éfeso de 431. Os cristãos ortodoxos orientais não incluem no credo a cláusula filioque, que foi acrescentada pela igreja católica mais tarde. As crenças principais declaradas no credo de Nicéia são a crença na trindade, Jesus é simultaneamente divino e humano, a salvação é possível através da pessoa, vida e obra de Jesus, Jesus Cristo foi concebido de forma virginal, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu ao céu e virá de novo à terra. A remissão dos pecados é possível através do batismo. Os mortos ressuscitarão. Na altura em que foi formulado o credo de Nicéia, procurou lidar diretamente com crenças que seriam consideradas heréticas, como o arianismo, que negava que o pai e o filho eram da mesma substância, ou o gnosticismo. Algumas igrejas protestantes não acreditam no credo de Nicéia. Escritura sagrada. Nós temos a Bíblia, a Apócrifos do Novo Testamento, e também lista de livros apócrifos. A Bíblia é o principal conjunto de escrituras do cristianismo, entretanto, há algumas divergências a respeito de determinadas escrituras, chamadas deuterocanônicas ou livros apócrifos, que não são aceitos por todas as correntes. Para certas denominações, há algumas outras escrituras, que foram divinamente inspiradas, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, atribuem a três livros a qualidade de terem sido inspirados por Deus. Esses livros são o livro de Mormon, a Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor. Para os Adventistas do Sétimo Dia, os escritos de Ellen G. White são uma manifestação profética que, contudo, não se encontra no mesmo nível que a Bíblia. Vamos ver agora o culto, formas de culto, culto cristão em particular. As formas de culto do cristianismo envolvem oração, leitura alternada de salmos, ou de passagens bíblicas, tais como as de livros do Antigo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas e o Apocalipse. Cantam-se hinos a Deus, o Pai Jesus e ao Espírito Santo, e aos anjos e santos, entre católicos romanos, episcopais e ortodoxos. A cerimônia da Eucaristia é praticada diariamente ou semanalmente por católicos, luteranos, episcopais ou anglicanos e ortodoxos. Já a equivalente ceia do Senhor pratica-se mensal, trimensal ou anualmente por diversas igrejas entre os protestantes. Sermões são pregados pelo sacerdote, pastor, ancião, ministro ou outros líderes. A maioria das denominações cristãs consagra o domingo como dia de culto. Há denominações que consideram o sábado, dia santo, de guarda, entre elas, batistas do sétimo dia, adventistas, igreja de Deus, e judeus messianos. Este último grupo, embora não seja cristão, guarda semelhança com o cristianismo, pois crê em Yeshua, Jesus, como sendo o Messias profetizado na Bíblia hebraica. A devoção e oração individual ou em grupo nos outros dias da semana também são encorajados. Igrejas como a luterana, a metodista, a presbiteriana e a episcopal anglicana, que administram o batismo a recém-nascidos, também adotam a confirmação, quando a criança tem mais entendimento para assumir a responsabilidade pela sua religiosidade. Batistas, adventistas, pentecostais e outros optam por uma dedicação do bebê ao Senhor, e se batizam quem é maduro o suficiente para decidir por si mesmo que querem realmente abraçar a fé. Concepções religiosas e filosóficas. Deus no cristianismo, a filosofia cristã, visão de mundo cristão. Podemos considerar três períodos que definem a concepção e filosofia do cristianismo. Primeiro, cristianismo primitivo, caracterizado por uma heterogeneidade de concepções. Segundo, patrística, ocorrida no período entre os séculos II e VIII, com a transformação da nova religião em uma igreja oficial do Império Romano, fundada por Constantino, e a formação de um clero institucionalizado e cujo doutrinário expoente foi Santo Agostinho. Terceiro, escolástica, a partir do século VIII, e cujo expoente foi São Tomás de Aquino, que afirmou que fé e razão podem ser conciliadas, sendo a razão um meio de entender a fé. A partir do protestantismo, é necessário fazer uma diferenciação entre a história e a concepção da história católica e das diversas denominações evangélicas que se formaram. Símbolos, né? Nós temos a cruz cristã, simbologia bíblica. O principal símbolo do cristianismo é a cruz que representou em diversas sociedades a interseção do plano material e do transcendental em seus eixos perpendiculares. Por exemplo, era a insígnia de Serapis, no Egito. Ao ser apropriado pelo cristianismo, este símbolo enriqueceu e sintetizou a história da salvação e paixão de Jesus, significando também a possibilidade de ressurreição. Outro livro cristão que remonta aos começos da religião é o ictis, ou peixe, né? Estilizado a palavra ictis, significa peixe em grego, sendo também um acônimo de Jesus, Christus, Theu, Rikius, Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Outros símbolos do cristianismo primitivo, por vezes ainda utilizados, eram o alfa e o ômega. Primeira e última letras do alfabeto grego, em referência a Cristo, como princípio e fim de todas as coisas. A âncora representando a salvação da alma, que alcançou o bom porto. E o bom pastor, a representação de Cristo como o dedicado pastor de suas ovelhas. Calendário litúrgico e festividades. Então nós temos aí o calendário litúrgico e liturgia, né? Os cristãos atribuem a determinados dias do calendário uma importância religiosa. Estes dias estão ligados à vida de Jesus Cristo ou à história dos primórdios do movimento cristão. O calendário litúrgico cristão inclui as seguintes festas. Advento. Período constituído pelas quatro semanas antes do Natal, entendidas como época de preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Natal. Celebração do nascimento de Jesus. Epifania. Para os católicos, celebra a adoração de Jesus Cristo pelos reis magos. Enquanto que para os cristãos ortodoxos, o seu batismo acontece 12 dias após o Natal. Sexta-feira santa. Morte de Jesus. Domingo de Páscoa. Ressurreição de Jesus. Ascensão. Ascensão de Jesus ao céu. Acontece 40 dias após o domingo de Páscoa. Pentecostes. Celebração do aparecimento do Espírito Santo aos cristãos. Ocorre 50 dias após o domingo de Páscoa. Alguns dias tem uma data fixa no calendário, como o Natal, celebrado a 25 de dezembro, enquanto que outros se movem ao longo de várias datas. O período mais importante do calendário litúrgico é a Páscoa, que é uma festa móvel. Nem todas as denominações cristãs concordam em relação a que datas atribuir importância. Por exemplo, o Dia de Todos os Santos é celebrado pela Igreja Católica e pela Igreja Anglicana a 1º de novembro, enquanto que para a Igreja Ortodoxa a data é celebrada no 1º domingo depois do Pentecostes. Outras denominações cristãs não celebram sequer este dia. De igual forma, alguns grupos protestantes recusam celebrar o Natal, uma vez que consideram ter origem para a Igreja Católica. História. Vamos ver aqui a história do cristianismo, o cristianismo primitivo. História da teologia cristã, cristianismo primitivo, etc. Segundo a religião judaica, o Messias, um descendente do rei Davi, iria um dia aparecer e restaurar o reino de Israel na Palestina por volta de 26 d.C. Jesus Cristo, nascido na cidade de Belém, na Judéia, na Galiléia, começou a pregar sendo aclamado por alguns como Messias. Jesus foi rejeitado, tido por apóstata pelas autoridades judaicas, foi condenado por blasfêmia e executado pelos romanos como um líder rebelde. Seus seguidores enfrentaram dura oposição político-religiosa, tendo sido perseguidos e martirizados pelos líderes religiosos judeus e, mais tarde, pelo Estado Romano. Com a morte e a suposta ressurreição de Jesus, os apóstolos principais testemunhas da sua vida reúnem-se em uma comunidade religiosa composta essencialmente por judeus e centrada na cidade de Jerusalém. Esta comunidade praticava a comunhão dos bens, celebrava a partilha do pão em memória da última refeição tomada por Jesus e administrava o batismo aos novos convertidos. A partir de Jerusalém, os apóstolos partiram para pregar a nova mensagem anunciando a nova religião, inclusive aos que eram rejeitados pelo judaísmo oficial. Assim, Filipe prega aos samaritanos, o eunuco da rainha da Etiópia, é batizado, bem como o centurião Cornélio. Em Antioquia, os discípulos abordam pela primeira vez os pagãos e passam a ser conhecidos como cristãos. Paulo de Tarso não se contava entre os apóstolos originais, ele era um judeu fariseu que perseguiu inicialmente os primeiros cristãos. No entanto, ele tornou-se depois um cristão e um dos seus maiores, se não o maior missionário, depois de Jesus Cristo. Boa parte do Novo Testamento foi escrito ou por ele, as Epístolas Paulinas, ou por seus cooperadores, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Paulo afirmou que a salvação dependia da fé em Cristo. Entre 44 e 58, ele fez três grandes viagens missionárias que levaram a nova doutrina aos gentios e judeus da Ásia Menor e de vários pontos da Europa, entre eles Roma. Nas primeiras comunidades cristãs, a coabitação entre os cristãos oriundos do paganismo e os oriundos do judaísmo gerava, por vezes, conflitos. Alguns dos últimos permaneciam fiéis às restrições alimentares e recusavam-se a sentar-se à mesa com os primeiros. Na Assembleia de Jerusalém, Conselho de Jerusalém, em 48, decide-se que os cristãos e os pagãos não serão sujeitos à circuncisão. Veja a controvérsia da circuncisão. Mas, para se sentarem à mesa com os cristãos de origem judaica, devem abster-se de comer carne com sangue ou carne sacrificada aos ídolos. Consagra-se, assim, a primeira ruptura com o judaísmo. Na época, a visão de mundo monoteísta do judaísmo era atrativa para alguns dos cidadãos do mundo romano. Mas, costumes como a circuncisão, as regras de alimentação incômodas e a forte identificação dos judeus como um grupo étnico e não apenas religioso funcionavam como barreiras dificultando a conversão dos homens. Mas, através da influência de Paulo, o cristianismo simplificou os costumes judaicos, aos quais os gentios não se habituavam, enquanto manteve os motivos de atração. Alguns autores defendem que essa mudança pode ter sido um dos grandes motivos da rápida expansão do cristianismo, ver paulinismo. Outros autores entendem a ruptura com os ritos judaicos, mas como uma consequência da expansão do cristianismo entre os não-judeus, do que como sua causa. Estes invocam outros fatores e características, como causa da expansão cristã, por exemplo, a natureza da fé cristã, que propõe que a mensagem de Deus destina-se a toda a humanidade e não apenas ao seu povo escolhido, a fuga da perseguição religiosa empreendida inicialmente por judeus conservadores e, posteriormente, pelo Estado Romano, o espírito missionário dos primeiros cristãos, com sua determinação em divulgar o que Cristo havia ensinado e tantas pessoas quantas conseguissem. A narrativa da perseguição religiosa, da dispersão dela decorrente, da expansão do cristianismo entre não-judeus e da subsequente abolição da obrigatoriedade dos ritos judaicos, pode ser lida no livro de Atos dos Apóstolos. De resto, os cristãos adotam as regras e os princípios do Antigo Testamento, livro sagrado dos judeus. Em junho do ano 66, inicia-se a revolta judaica. Em setembro do mesmo ano, a comunidade cristã de Jerusalém decide separar-se dos judeus insurretos, seguindo a advertência dada por Jesus e que, quando Jerusalém fosse cercada por exércitos, a desolação dela estaria próxima. Exila-se em Pela, na Transjordânia, o que representa o segundo momento de ruptura com o judaísmo. Após a derrota dos judeus em 70, cristãos e outros grupos judeus trilham caminhos cada vez mais separados. Para o cristianismo, o período que se abre em 70 e que segue até aproximadamente 135, caracteriza-se pela definição da moral e fé cristã, bem como de organização da hierarquia e da liturgia. No Oriente, estabelece-se o episcopado monárquico. A comunidade é chefiada por um bispo, rodeado pelo seu presbitério e assistido por diáconos. Popularização no Império Romano, cristianização e perseguição aos cristãos, cristianismo e paganismo e religião na Roma Antiga. São termos também paralelos à popularização no Império Romano. Gradualmente, o sucesso do cristianismo, junto das elites romanas, fez deste um rival da religião estabelecida. Embora desde 1864, quando Nero mandou suplicar, supliciar os cristãos de Roma, se tivessem verificado perseguições ao cristianismo, estas eram irregulares. As perseguições organizadas contra os cristãos surgem a partir do século II. Em 112, Trajano fixa o procedimento contra os cristãos. Para além de Trajano, as principais perseguições foram ordenadas pelos imperadores Marco Aurélio, Décio Valeriano e Diocreciano. Os cristãos eram acusados de superstição e de ódio ao gênero humano. Se fossem cidadãos romanos, eram decapitados. Senão, podiam ser atirados das feras ou enviados para trabalhar nas minas. Durante a segunda metade do século II, assiste-se também ao desenvolvimento das primeiras heresias. Tatiano, um cristão de origem síria, convertido em Roma, cria uma seita gnóstica que reprova o casamento que celebrava a Eucaristia com água, em vez de vinho. Marcião rejeitava o Antigo Testamento, opondo-o a Deus, vingador dos judeus, ao Deus bondoso do Novo Testamento. Apresentado por Cristo, ele elaborou um livro sagrado, o Evangelho de Marcião, feito a partir de passagens retiradas do Evangelho de Lucas e das Epístolas Paulinas. À medida que o cristianismo criava raízes mais fortes na parte ocidental do Império Romano, o latim passa a ser usado como língua sagrada nas comunidades do Oriente, usava-se o grego. Durante o século III, com o relaxamento da intolerância aos cristãos, a Igreja havia conseguido muitos donativos e bens. Porém, com o fortalecimento da perseguição pelo Imperador Diocleciano, esses bens foram confiscados. Posteriormente, com a derrota de Diocleciano e a ascensão do Imperador Romano Constantino, o cristianismo foi legalizado pelo édito de Milão de 313 e os bens da Igreja devolvidos. A questão da conversão de Constantino ao cristianismo é um tema de profundo debate entre os historiadores, mas em geral aceita-se que a sua conversão ocorreu gradualmente. Como maneira de fazer penitência, Constantino ordenou a construção de diversas basílicas em outros tempos e as doou à Igreja. Dentre elas, uma basílica em Roma, no local onde, segundo a tradição, o apóstolo Pedro estava sepultado e influenciado pela sua mãe, a Imperatriz Helena, ordenando a construção em Jerusalém da Basílica do Santo Sepulcro e da Basílica da Natividade em Belém. Para evitar mais divisões na Igreja, Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia em 325, onde se definiu o credo nisseno, uma manifestação mínima da crença partilhada pelos bispos cristãos. Mais tarde, nos anos de 391 e 392, o imperador Teodócio I combate o paganismo, proibindo seu culto e proclamando o cristianismo, religião oficial do Império Romano. Idade Média Viram alguns artigos relacionados cruzadas, grande cisma do Ocidente, grande cisma do Oriente e inquisição. O lado ocidental do Império cairia em 476, ano da deposição do último imperador romano pelo bárbaro germânico Odoacro. Mas o cristianismo permaneceria triunfante em grande parte da Europa, até porque alguns bárbaros já estavam convertidos ao cristianismo ou viriam a converter-se nas décadas seguintes. O Império Romano teve desta forma um papel instrumental na expansão do cristianismo. Do mesmo modo, o cristianismo teve um papel proeminente na manutenção da civilização europeia. A Igreja, a única organização que não se desintegrou no processo de dissolução da parte ocidental do Império, começou lentamente a tomar o lugar das instituições romanas ocidentais, chegando mesmo a negociar a segurança de Roma durante as invasões do século V. A Igreja também manteve o que restou de força intelectual, especialmente através da vida monástica. Embora fosse unidade linguisticamente, a parte ocidental do Império Romano jamais obtivera a mesma coesão da parte oriental grega. Havia nele um grande número de culturas diferentes, que haviam sido assimiladas apenas de maneira incompleta pela cultura romana. Mas enquanto os bárbaros invadiam muitas, muitos passaram a comungar da fé cristã. Por volta dos séculos IV e X, todo o território que antes pertencer ao ocidente romano havia se convertido ao cristianismo e era liderado pelo Papa. Missionários cristãos avançaram ainda mais ao norte da Europa, chegando a terras jamais conquistadas por Roma, obtendo a integração definitiva dos povos germânicos e eslavos. Em 1905, sob o pontificado de Urbano II, as cruzadas foram lançadas. Estas foram uma série de campanhas militares na Terra Santa e em outros lugares, iniciadas em resposta aos apelos do imperador bizantino Aleixo I, com o Mileno, contra a expansão turca. As cruzadas acabaram fracassando em abafar a agressão islâmica e até mesmo contribuiu para a inimizade cristã com o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada. Durante um período que se estende do século VII ao século VIII, a igreja cristã passou por uma alienação gradual, resultando em um cisma que dividiu o cristianismo em um ramo chamado latino ou ocidental, a igreja católica romana e um ramo oriental, em grande parte grego. A igreja ortodoxa Estas duas igrejas discordam sobre uma série de processos e questões administrativas, litúrgicas e doutrinais, principalmente a primazia da jurisdição papal. O II Conselho de Lyon, 1274, e o Conselho de Florença, 1439, tentaram reunir as igrejas, mas em ambos os casos os ortodoxos orientais se recusaram a implementar as decisões e as duas principais igrejas permanecem em cisma para os dias atuais. No entanto, a igreja católica romana tem alcançado união com várias pequenas igrejas orientais. Começando por volta de 1184, após a cruzada contra a heresia dos cátaros, várias instituições amplamente referidas como a Inquisição foram estabelecidas com o objetivo de suprimir a heresia e assegurar a unidade religiosa e doutrinária dentro do cristianismo através da conversão e repressão. Reforma protestante contra a reforma Reforma protestante contra a reforma e protestantismo são assuntos pertinentes. O Renascimento do século XV trouxe um renovado interesse em estudos antigos e clássicos. Outra grande cisma, a reforma, resultou na divisão da cristandade ocidental em várias denominações cristãs. Em 1517, Martinho Lutero protestou contra a venda de indulgências e logo passou a negar vários pontos-chave da doutrina católica romana. Outros, como Zwingli e Calvino, ainda criticaram o ensino católico romano e a adoração. Estes desafios desenvolveram num movimento chamado de protestantismo, que repudiou o primato no Papa, o papel da tradição, os sete sacramentos e outras doutrinas e práticas, A reforma na Inglaterra começou em 1534, quando o rei Henrique VIII tinha se declarado chefe da Igreja da Inglaterra. No início de 1536, os mosteiros por toda a Inglaterra, país de Gales e Irlanda, foram destouridos. Em parte, como resposta à reforma protestante, a Igreja Católica Romana engajou-se em um processo significativo de reforma e renovação, conhecido como contra-reforma ou reforma católica. O Conselho de Trento reafirmou e clarificou a doutrina católica romana. Durante os séculos seguintes, a concorrência entre o catolicismo romano e o protestantismo tornou-se profundamente envolvida com as lutas políticas entre os Estados europeus. Enquanto isso, a descoberta da América por Cristóvão Colombo, em 1492, provocou uma nova onda de atividade missionária. Em parte, dizia-lo missionário, mas sob o impulso da expansão colonial pelas potências europeias. O cristianismo se espalhou para as Américas, Oceania, Ásia Oriental e África Subsaariana. Em toda a Europa, as divisões causadas pela reforma levou o surto de violência religiosa e o estabelecimento de igrejas separadas do Estado, na Europa Oriental, na Europa Ocidental. O luteranismo, em partes da Alemanha e na Escandinávia, e o anglicanismo na Inglaterra, em 1534. Em última instância, essas diferenças levaram à eclosão de conflitos em que a religião desempenhou um papel-chave. A guerra dos 30 anos, a guerra civil inglesa e as guerras religiosas na França são exemplos proeminentes. Estes eventos intensificaram o debate sobre a perseguição cristã e tolerância religiosa. Na era conhecida como a Grande Divergência, quando no Ocidente o iluminismo e a Revolução Científica trouxeram grandes mudanças sociais, o cristianismo foi confrontado com várias formas de ceticismo e com certas ideologias políticas modernas, como as versões do socialismo e do liberalismo. Nessa época, eventos que variaram do mero anticlericalismo a exposições de violência contra o cristianismo, como a descristianização, durante a Revolução Francesa, a Guerra Civil Espanhola e a hostilidade geral dos movimentos marxistas, especialmente da Revolução Russa de 1917, ver também ateísmo marxista-leninista. Especialmente premente na Europa foi a formação dos Estados-nação após a Era Napoleônica. Em todos os países europeus, diferentes denominações cristãs encontraram-se em competição, em maior ou menor grau, umas com as outras e com o Estado. Variáveis são os tamanhos relativos das denominações e da orientação religiosa, política e ideológica do Estado. O UAS Altea Mat, da Universidade de Friburgo, olhando especificamente para o catolicismo na Europa, identifica quatro modelos para as nações europeias, em países tradicionalmente católicos, como Bélgica, Espanha e, até certo ponto, a Áustria. Comunidades religiosas e nacionais são mais ou menos idênticas à simbiose cultural e a separação são encontradas na Colônia, Irlanda e Suíça, todos os países com denominações concorrentes. A competição é encontrada na Alemanha, nos Países Baixos e, novamente, na Suíça. Todos os países com populações minoritárias católicas, que, em maior ou menor grau, se identificam com a nação. Finalmente, a separação entre a religião, mais uma vez especificamente o catolicismo, e do Estado é encontrada em grande parte na França e Itália, países onde o Estado se opôs à autoridade da Igreja Católica. Os fatores combinados da formação de Estados-nação e do ultramontanismo, especialmente na Alemanha e nos Países Baixos, mas também na Inglaterra, em uma escala muito menor, muitas vezes forçou as igrejas católicas, organizações e crentes a escolherem entre as demandas nacionais do Estado e da autoridade da Igreja, especificamente o papado. Esse conflito veio à tona no Conselho Vaticano I e, na Alemanha, levaria diretamente ao Kulturkampf, onde os liberais e os protestantes, sob a liderança de Bismarck, conseguiram restringir severamente expressão e organização católica. O compromisso cristão na Europa caiu com a modernidade e o secularismo. Entrou na Europa Ocidental, embora os compromissos religiosos na América têm sido geralmente altos em comparação com a Europa Ocidental, o final do século XX demonstrou a mudança de aderência cristã para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e do hemisfério sul em geral, sendo a civilização ocidental não mais a portadora do padrão do cristianismo. Alguns europeus, incluindo a diáspora e os povos indígenas das Américas e os nativos de outros continentes, reavivaram as suas respectivas religiões folclóricas dos seus povos. Ver também neopaganismo, cerca de 7,1% dos árabes são cristãos, sendo mais prevalentes no Egito, Síria e Líbano. Vamos ver um pouco agora sobre a demografia. Com cerca de 2,3 bilhões de adeptos, dividida em três ramos principais de católicos, protestantes e ortodoxos, o cristianismo é a maior religião do mundo. A parte cristã da população mundial representa cerca de 33% da humanidade nos últimos 100 anos, o que significa que uma em cada três pessoas no mundo são cristãs. Isso mascara uma grande mudança na demografia do cristianismo, grandes aumentos no mundo em desenvolvimento, cerca de 23 mil por dia, têm sido acompanhados por reduções substanciais no mundo desenvolvido, principalmente na Europa e América do Norte, cerca de 7.600 por dia. O cristianismo ainda é a religião predominante na Europa, Américas e África Austral. Na Ásia, é a religião dominante na Geórgia, Armênia, Timor-Leste e Filipinas. No entanto, ela está em declínio em muitas áreas, incluindo o norte e o oeste dos Estados Unidos, Oceania, Austrália e Nova Zelândia, no norte da Europa, incluindo o Reino Unido, Escandinávia e outros lugares, França, Alemanha e as províncias canadenses de Ontário, Colúmbia, Britânica e Quebec. E partes da Ásia, especialmente no Oriente Médio, Coreia do Sul, Taiwan e Macau. A população cristã não está diminuindo no Brasil, no sul dos Estados Unidos e na província de Alberta, mas o percentual está diminuindo. Em países como a Austrália e a Nova Zelândia, a população cristã está em declínio, tanto em números quanto em percentual. No entanto, há muitos movimentos carismáticos que se tornaram bem estabelecidos em grandes partes do mundo, especialmente na África, América Latina e Ásia. O líder muçulmano da Arábia Saudita, Sheikh Ahmed Al-Khattani, informou para Al-Jazeera que todos os dias 16 mil muçulmanos africanos se convertem ao cristianismo. Ele alegou que o Islã estava perdendo 6 milhões de muçulmanos africanos que tornam-se cristãos por ano, incluindo os muçulmanos na Argélia, França, Índia, Marrocos, Rússia e na Turquia. Também é relatado que o cristianismo é popular entre pessoas de diferentes origens, na Índia, hindus principalmente, Malásia, Mongólia, Nigéria, Coreia do Norte e Vietnã. Na maioria dos países desenvolvidos, a frequência é a igreja do mundo entre as pessoas que continuam a identificar-se como cristãs, vem caindo ao longo das últimas décadas. Algumas fontes visualizam isto simplesmente como parte de um distanciamento dos membros das instituições tradicionais, enquanto outros apontam para sinais de um declínio na crença e na importância da religião em geral. O cristianismo, de uma forma ou de outra, é a única religião estatal das nações seguintes. Costa Rica, Católica Romana. Dinamarca, Luterana Evangelica. El Salvador, Católica Romana. Inglaterra, Anglicana. Finlândia, Evangelica, Luterana e Ortodoxa. Geórgia, Igreja Ortodoxa da Geórgia. Grécia, Igreja Ortodoxa da Grécia. Islândia, Luterana Evangelica. Liechtenstein, Católica Romana. Malta, Católica Romana. Mônaco, Católica Romana. Noruega, Luterana Evangelica. E Vaticano, Católica Romana. Existem inúmeros outros países, como o Chipre, que apesar de não ser de uma igreja estabelecida, continuam a dar conhecimento oficial a uma denominação cristã específica. Denominações cristãs. Nós temos também assuntos relacionados, lista de denominações cristãs por números de membros. As três divisões principais do cristianismo são o catolicismo, a ortodoxia e o protestantismo. Existem outros grupos cristãos que não se encaixam perfeitamente em uma dessas categorias primárias. O credo niceno é aceito como autorizado pela Igreja Católica Romana, ortodoxa, anglicana, e as principais igrejas protestantes. Há uma diversidade de doutrinas e práticas entre os grupos que se autodenominam cristãos. Estes grupos são, por vezes, classificados sob denominações, embora por razões teológicas muitos grupos rejeitam esse sistema de classificação. Outra distinção que às vezes é traçada é entre o cristianismo oriental e o cristianismo ocidental. O que é o cristianismo ocidental? Vamos ver agora o catolicismo. Catolicismo e Igreja Católica. Cristianismo ocidental. A Igreja Católica compreende as igrejas particulares lideradas por bispos em comunhão com o Papa, o Bispo de Roma, como sua mais alta autoridade em matéria de moral, fé e governança da Igreja. Como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Romana, através da sucessão apostólica, traça suas origens à comunidade cristã fundada por Jesus Cristo. Os católicos defendem que o Una Santa Católica e Apostólica, fundada por Jesus, subsiste plenamente na Igreja Católica Romana, mas também reconhece outras igrejas e comunidades cristãs. A Igreja Católica trabalha no sentido da reconciliação entre todos os cristãos. A fé católica é detalhada no Catecismo da Igreja Católica. As 2.782 Cé Episcopais são agrupadas em 23 ritos particulares, sendo o maior do rito latino, cada um com tradições distintas em relação à liturgia e administração dos sacramentos. Com mais de 1,1 bilhão de membros batizados, a Igreja Católica é a maior igreja cristã, representando mais da metade de todos os cristãos e um sexto da população mundial. Várias comunidades menores, como a Velha Igreja Católica e as Igrejas Católicas Independentes, incluem a palavra católica em seu título e têm muito em comum com o catolicismo romano, mas já não estão em comunhão com a Sé de Roma. A Igreja Católica Velha está em comunhão com a Comunhão Anglicana. Ortodoxia. Temos Igreja Ortodoxa, o Cristianismo Oriental. A Ortodoxia Oriental compreende as igrejas em comunhão com a Sé Patriarcal do Oriente, como o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental, também tem em sua herança a fundação do cristianismo através da sucessão apostólica e tem uma estrutura episcopal, embora a autonomia do indivíduo, principalmente nas igrejas nacionais, seja enfatizada. Uma série de conflitos com o cristianismo ocidental sobre questões de doutrina e autoridade culminou com a grande comandesismo. A Ortodoxia Oriental é a segunda maior denominação única no cristianismo, com mais de 200 milhões de adeptos. As Igrejas Ortodoxas Orientais, também chamadas de Igrejas Orientais Velhas, são aquelas igrejas orientais que reconhecem os três primeiros concílios ecumênicos, Nicea, Constantinopla e Éfeso, mas rejeitam as definições dogmáticas do Conselho de Calcedônia, que defende uma cristologia mieficista. A comunhão das Igrejas Ortodoxas Orientais é composta por seis grupos. A Igreja Ortodoxa Síria, Igreja Ortodoxa Cópita, Igreja Ortodoxa Etíope, Igreja Ortodoxa da Eritreia, Igreja Ortodoxa Malancara, na Índia, e a Igreja Apostólica Armênia. Estas seis regras, enquanto estão em comunhão umas com as outras, são completamente independentes e hierarquicamente. Essas igrejas, geralmente, não estão em comunhão com as igrejas ortodoxas orientais, com quem elas estão em diálogo para um retorno à unidade. Protestantismo. Reforma, protestante ou protestantismo. No século XVI, Martinho e Lutero, Ulrico Zwingli e João Calvino inauguraram o que veio a ser chamado de protestantismo. Os herdeiros teológicos primários de Lutero são conhecidos como luteranos. Os herdeiros de Zwingli e Calvino são muito mais amplas denominalmente e são amplamente referidos como a tradição reformada. A maioria das tradições protestantes se ramificam a partir da tradição reformada, de alguma forma. Além dos ramos luteranos e reformados da reforma, há o anglicanismo após a reforma inglesa. A tradição anabatista foi amplamente condenada ao ostracismo por parte dos outros protestantes na época, mas conseguiu uma medida de afirmação na história mais recente. Alguns, mas não a maioria dos batistas, preferem não ser chamados de protestantes, alegando uma linha direta ancestral que remonta aos apóstolos do século I. Os mais antigos grupos protestantes se separaram da Igreja Católica no século XVI, durante a Reforma Protestante, seguido, em muitos casos, por novas divisões. Por exemplo, a Igreja Metodista surgiu do ministro anglicano John Wesley e do movimento evangélico de renovação da Igreja Anglicana. Várias igrejas pentecostais e não denominacionais, que enfatizam o poder purificador do Espírito Santo, por sua vez, cresceram a partir da Igreja Metodista. Devido ao fato de que metodistas pentecostais, evangélicos e outros enfatizarem que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, e os que vêm da ênfase de John Wesley no Novo Testamento, desculpa, no Novo Nascimento, muitas vezes eles se referem a si mesmo como pessoas nascidas de novo. As estimativas do número total de protestantes são muito incertas, em parte devido à dificuldade de determinar quais as denominações devem ser colocadas nesta categoria, mas parece claro que o protestantismo é o segundo maior grande grupo de cristãos após o catolicismo, em número de seguidores, embora a Igreja Ortodoxa é maior do que qualquer denominação protestante única. Um grupo especial são as igrejas anglicanas descendentes da Igreja da Inglaterra, e que organizaram na comunhão anglicana. Algumas igrejas anglicanas se consideram tanto protestantes quanto católicas. Alguns anglicanos consideram sua igreja um ramo da Santa Igreja Católica ao lado da Igreja Católica Romana e das igrejas ortodoxas orientais, um conceito rejeitado pela Igreja Católica Romana e algumas ortodoxas orientais. Alguns grupos de indivíduos que possuem princípios básicos protestantes se identificam simplesmente como cristãos ou cristãos renascidos. Eles normalmente se distanciam do confissionalismo de outras comunidades cristãs, chamadas a si mesmos de não-confissionais, muitas vezes fundadas por pastores individuais. Eles têm pouca filiação com denominações históricas. Temos aí também o anti-trinitarismo. O anti-trinitarismo inclui todos os sistemas de crença cristã que rejeitam total ou parcialmente a doutrina da trindade, isto é, o ensinamento de que Deus é três hipóstases, distintas e ainda coeternamente iguais e que estão indissoluvelmente unidas em uma essência. Na antiguidade, esporadicamente na Idade Média e novamente após a Reforma e até hoje, existiram pontos de vista diferentes sobre a divindade da trindade e da cristologia tradicionais. Embora diversas, essas visões podem ser geralmente classificadas nos que mantêm Cristo apenas divino e não diferindo-o do Pai. Aqueles que detêm Cristo como um Deus menor do que o Pai e em outras formas de ser completamente humano e um mensageiro como humano criado perfeito. Outros assuntos, cristianismo esotérico, restauracionismo e doutrina espírita. O cristianismo esotérico é um termo que se refere a um conjunto de correntes espirituais que consideram o cristianismo como uma religião de mistério que professam a existência e a posse de certas doutrinas esotéricas ou práticas, escondidos do público, mas acessíveis apenas a um círculo restrito de iluminados, iniciados ou pessoas altamente educadas. Uma característica comum em especial nessas denominações místicas é a crença na reencarnação. Alguns dos cristãos esotéricos e instituições incluem a Fraternidade Rosa Cruz, a Sociedade Antroposófica e o Martinismo. O segundo grande despertar, um período de renascimento religioso que ocorreu nos Estados Unidos durante o início dos anos 1800, viu o desenvolvimento de um número de igrejas independentes. Ela geralmente se viu como uma restauração da igreja original de Jesus Cristo, em vez de reformar uma das igrejas existentes. A crença ordinária detida pelos restauradores era que as outras divisões do cristianismo tinham introduzido defeitos doutrinários no cristianismo, que era conhecido como a grande apostasia. Ver Constantinismo e revir a volta de Constantino. Algumas das igrejas que tiveram origem durante esse período são historicamente ligadas a reuniões em acampamento no centro-oeste e norte de Nova York, no início do século XIX. O milenarismo e o adventismo estadunidenses surgiu do protestantismo evangélico, influenciou o movimento das testemunhas de Jeová, com sete milhões de membros, e como uma reação especificamente para William Miller, os adventistas do sétimo dia. Outros incluindo os discípulos de Cristo e as igrejas de Cristo, que têm suas raízes no movimento da restauração contemporânea de Stone Campbell, que foi centrada em Kentucky e no Tennessee. Outros grupos originários desse período incluem os cristadelfianos, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a maior denominação do movimento santo dos últimos dias, com mais de 13 milhões de membros. Enquanto as igrejas originárias do Segundo Grande Despertar têm algumas semelhanças superficiais e sua doutrina e as práticas variam significativamente. Muito bem, então nós vamos ficar por aqui. Nós tivemos uma noção do que seja o cristianismo em várias vertentes religiosas. E obrigado pela atenção e até a próxima. Uma boa tarde. E que pode intervir sobre ele. Os seus atributos mais importantes são por isso a onipotência, a onipresença e a onisciência. Os teólogos, chamado teísmo aberto, discutem a atribuição destes atributos ou parte deles a Deus. Outro dos atributos mais importantes de Deus, referido várias vezes ao longo do Novo Testamento, é o amor. Deus ama todas as pessoas e essas podem estabelecer uma relação pessoal com ele através da oração. A maioria das denominações cristãs professam crer na Santíssima Trindade, isto é, que Deus é um ser eterno, que existe como três pessoas eternas, distintas e indivisíveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina das denominações cristãs difere do monoteísmo judaico, visto que no judaísmo não existem três pessoas da divindade. Há apenas um único Deus e o Messias que virá será um homem descendente do rei Davi. Jesus. Nós podemos ter aí Jesus na Cristologia, Jesus Cristo e Jesus Histórico, Issa e Exua. Outro ponto crucial para os cristãos é o da centralidade da figura de Jesus Cristo. Os cristãos reconhecem a importância dos ensinamentos morais de Jesus, entre os quais salientam o amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 39 e consideram a sua vida como um exemplo a seguir. O cristianismo reconhece Jesus como o Filho de Deus que veio à Terra libertar e salvar os seres humanos do pecado, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Embora variem entre si quanto ao significado desta salvação e como ela se dará, para a maioria dos cristãos, Jesus é completamente divino e completamente humano. Há, no entanto, uma recorrente discussão sobre a divindade de Jesus, aqueles que questionam a divindade de Cristo argumentam que ele jamais teria afirmado isso expressamente. Rosa e tanto como o revelador quanto a encarnação de Deus. Os cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de Evangelho, boas novas, e por isso referem-se aos primeiros relatos de seu ministério como Evangelhos. O cristianismo se iniciou com uma cita judaica e como tal, da mesma maneira que o próprio judaísmo ou o islamismo é classificado como uma religião abrahâmica, o judaico-cristão. Após se originar no Mediterrâneo Oriental, rapidamente se expandiu em abrangência e influência ao longo de poucas décadas. No século IV, já havia se tornado a religião dominante no Império Romano. Durante a Idade Média, a maior parte da Europa foi cristianizada. Os cristãos também seguiram sendo uma significante minoria religiosa no Oriente Médio, Norte da África e em partes da Índia. Depois da era das descobertas através do trabalho missionário e da colonização, o cristianismo se espalhou para as Américas e pelo resto do mundo. O cristianismo desempenhou um papel de destaque na formação da civilização ocidental, pelo menos no século IV, ver o impacto do cristianismo na civilização. No início do século XI, o cristianismo conta com entre 2,3 bilhões de fiéis, representando cerca de um quarto, não um terço da população mundial. E é uma das maiores religiões do mundo. O cristianismo também é a religião do Estado de diversos países. principais crenças. Embora existam diferenças entre os cristãos sobre a forma como interpretam certos aspectos da sua religião, é também possível apresentar um conjunto de crenças que são partilhadas pela maioria deles. Vamos ver o monoteísmo. Grande parte das vertentes cristãs herdaram do judaísmo a crença na existência de um único Deus, criador do universo, presente na Terra e sua continuidade. As principais igrejas ligadas ao cristianismo são a igreja católica, as igrejas protestantes e a igreja ortodoxa. O credo de Nicea. O credo de Nicea, formulado nos concílios de Nicea e Constantinopla, foi ratificado como o credo universal da cristandade no concílio de Éfeso de 431. Os cristãos ortodoxos orientais não incluem no credo a cláusula filioque, que foi acrescentada pela igreja católica mais tarde. As crenças principais declaradas no credo de Nicea são a crença na trindade, Jesus é simultaneamente divino e humano, a salvação é possível através da pessoa, vida e obra de Jesus, Jesus Cristo foi concebido de forma virginal, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu ao céu e virá de novo à terra. A remissão dos pecados é possível através do batismo. Os mortos ressuscitarão. Na altura em que foi formulado o credo de Nicea, procurou lidar diretamente com crenças que seriam consideradas heréticas, como o arianismo, que negava que o pai e o filho eram da mesma substância, ou o gnosticismo. Algumas igrejas protestantes não acreditam no credo de Nicea. Escritura sagrada, nós temos a Bíblia, Apócrifos do Novo Testamento, e também lista de livros apócrifos. A Bíblia é o principal conjunto de escrituras do cristianismo, entretanto, há algumas divergências a respeito de determinadas escrituras, chamadas deuterocanônicas, ou livros apócrifos, que não são aceitos por todas as correntes. Para certas denominações, há algumas outras escrituras, que foram divinamente inspiradas, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, atribuem a três livros a qualidade de terem sido inspirados por Deus. Esses livros são o livro de Mormon, a Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor. Os que defendem a divindade de Cristo, por sua vez, valem-se de versículos que, através da postura de Jesus e dentro do próprio contexto cultural judaico da época, deixariam clara a sua condição divina. A salvação. O cristianismo acredita que a fé em Jesus Cristo proporciona aos seres humanos a salvação e a vida eterna, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Um famoso versículo. A vida depois da morte. A questão da imortalidade. As visões sobre o que acontece após a morte dentro do cristianismo variam entre as denominações. A Igreja Católica considera a existência do céu para onde vão os justos do inferno, para onde vão os pecadores que não se arrependeram e do purgatório, que é um estágio de purificação, mas não um terceiro lugar para os pecadores que morreram no estado de graça, ou seja, já estão salvos esperando um tempo indeterminado para irem para o céu. Ver solo gratia. Perdão. As igrejas orientais, bem como algumas igrejas protestantes, consideram a existência apenas do céu e do inferno. Dentro do protestantismo, a maior parte das denominações acreditam que os mortos serão ressuscitados no juízo final, quando então serão julgados, sendo que os pecadores serão definitivamente mortos e os justos viverão junto a Cristo na imortalidade. Já as denominações do cristianismo esotéricos são reencarnacionistas e ponderam que nenhum homem é totalmente bom nem totalmente mal. e após a morte sofrerão as consequências do bem e do mal que tenham praticado em vida, atingindo a perfeição com as sucessivas encarnações. A igreja. O cristianismo acredita na igreja, eclésia, palavra de origem grega que significa assembleia, entendida como a comunidade de todos os cristãos e como o corpo místico de Cristo. Olá, hoje vamos nesse hangout. Oportunamente, no tema religião, nós vamos falar a princípio sobre o cristianismo, que vem a ser o cristianismo. Cristianismo do grego Christos, Christos Messias, uma religião apraâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Tais como são apresentados no Novo Testamento, a fé cristã acredita essencialmente que Jesus, como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A religião cristã tem três vertentes principais. O catolicismo, a ortodoxia oriental separada do catolicismo em 1504 após o Grande Cisma do Oriente e o protestantismo que surgiu durante a reforma protestante do século XVI. O protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou o homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos pecados do mundo. Geralmente, os cristãos se referem a Jesus como Cristo ou o Messias. Os seguidores do cristianismo, conhecidos como cristãos, acreditam que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica, a parte das escrituras comum tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo. A teologia cristã-ortodoxa alega que Jesus teria sofrido, morrido e ressuscitado para abrir o caminho para o céu aos humanos. Os cristãos acreditam que Jesus teria ascendido aos céus e a maior parte das denominações ensina que Jesus irá retornar para julgar todos os seres humanos vivos e mortos e conceder a imortalidade aos seus seguidores. Jesus também é considerado para os cristãos como o modelo de uma vida virtual. de uma vida virtual.